Olá, venho para mais esta notícia do nosso querido Stênio Garcia, uma triste notícia dele, já peço o like no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito, vamos para a notícia. O ator Stênio Garcia, de 90 anos, testou positivo para a Covid. Em um vídeo publicado em sua rede social, ele diz que contraiu a doença depois de parar de usar máscara e que, por estar se sentindo mal, será levado a um hospital. Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu, porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital, porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes. Pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim. Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando, escreveu ele no Instagram. Stênio passará por exames para ferir o quanto a doença está comprometendo seus pulmões. Ainda não se sabe se ele precisará ficar internado ou não. O ator cita que foi desobedecer a sua mulher. Em referência ao episódio em que Marilene Saad forçou o artista a colocar a máscara em uma entrevista ao vivo e depois o tirou da situação. Na época, ela recebeu diversas críticas e até Stênio usou suas redes sociais para defendê-la. Ele tem problemas sérios de saúde por causa dos 90 anos e eu cuido dele por amor a 24 anos e 24 horas por dia. Ele não pode pegar e eu também não, porque fiquei entubada um mês lutando pela vida e tenho sequelas no pulmão e se pegar eu morro, postou ela depois do ocorrido. Esperamos que o Stênio Garcia se recupere desta doença e esteja bem com muita saúde. Vocês estão sentindo falta de Stênio na televisão? Então deixe aqui nos comentários.